Atenção, investigação da polícia sobre a atuação de facções criminosas dentro de condomínios residenciais. Em uma das ações, traficantes mataram o idoso depois dele reclamar do barulho, das brincadeiras das crianças. Lucas Abate é o repórter, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um condomínio popular cercado pelo medo. O sonho da casa própria de centenas de famílias destruído pelas leis do tráfico. Os apartamentos aqui, recorrentemente, eles são tomados pelos traficantes, os moradores são expulsos, muitos têm medo de comunicar isso, alguns comunicam, registram ocorrência, mas é uma minoria. Segundo a polícia, este condomínio popular aqui em Viamão é controlado pelo tráfico de drogas. Ninguém entra, nem sai das dependências sem o conhecimento dos criminosos. Problemas internos também são resolvidos pelo Tribunal do Crime. Recentemente, um idoso, que teria sido o grosseiro com crianças, foi condenado à morte pelos criminosos. Morador de um desses blocos, foi retirado de dentro de casa, espancado dentro de um carro e morto em uma outra área aqui de Viamão. O corpo de Domingos Rodrigues Machado, de 71 anos, foi deixado com as calças abaixadas e mãos amarradas na área de uma facção rival. Na verdade, dois dias depois da morte desse idoso, dois indivíduos vieram até a portaria do condomínio e efetuaram disparos que acertaram o porteiro como uma forma de retaliação, de coação, de recado para os moradores. Um criminoso foi preso e dois seguem foragidos. A polícia revistou cerca de 30 apartamentos com suspeita de invasão pelos criminosos que expulsavam os moradores. A prática de ameaçar e expulsar moradores se tornou comum em condomínios populares. Outras operações policiais semelhantes já foram feitas em residenciais da região metropolitana.